Vamos ver aqui, já vem aqui, quem é essa daí, quem é essa moça? Manda uma alô pra minha mãe, Andréia, São José do Ribamar, padroeiro do mar. Ei, você quer transacionar comigo? Quer? Você quer transacionar comigo? Então vamos transacionar, joga no ar, vamos lá. Vai, joga no ar que eu tô esperando. Ex-modelo acusa Cristiano Ronaldo de estupro. Como é que é, rapaz? Cristiano Ronaldo acusado de estupro com aquela formosura toda? Será, rapaz? Deixa eu ver aí. Uma ex-modelo americana acusou o jogador português Cristiano Ronaldo de estupro em um hotel em Las Vegas e, posteriormente, pressioná-la a assinar um acordo financeiro e de confidencialidade. Os dados constam no processo ao qual a AFP teve acesso. O atacante da Juventus desmentiu as acusações durante uma transmissão ao vivo pela rede social Instagram, afirmando se tratar de fake news. Katrin Maiorga, de 34 anos, acusou o jogador de tê-la estuprado em 13 de junho de 2009. O processo afirma que Maiorga denunciou o ataque à polícia de Las Vegas no mesmo dia, mas sem especificar a identidade do jogador. Ela foi submetida a um exame médico num hospital local, mas as investigações não foram adiante porque ela não quis divulgar o nome do agressor nem as circunstâncias do caso. A mulher garante que foi pressionada a assinar um acordo de confidencialidade para manter o estupro em segredo. Devido à forte pressão que a firma ter recebido por parte de representantes do entorno de Cristiano Ronaldo, Maiorga aceitou encerrar o caso em troca de US$ 375 mil e uma cláusula de confidencialidade. Agora pede US$ 200 mil em danos e prejuízos. Você acredita nisso? Agora está em moda no mundo inteiro, né? Na América as mulheres estão dizendo que foram estrupadas por não sei quem. Bastou ser autoridade, o cara chegar lá no ponto de equilíbrio da vida dele e começa a difamar as pessoas. Por que tu não falou isso há 30 anos atrás? Por que tu não falou isso há 25, 40 anos atrás? Meu amigo, quem vive de passado é museu. E museu último do Rio de Janeiro ele pegou até fogo. Estou fora. Eu estou vendo o teu programa, Bibael e familiares. Estou fora. Eita, bando de gente. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver quem mais aí, quem vem, deixa eu ver. População de São Bento, que é a justiça do caso Talisson, que foi baleado por um policial em São Bento e acabou de falecer. Olha aí, ó. Acabou de falecer um cidadão lá em São Bento aí, ó. O cara acabou de mandar um zap aí, tá vendo aí, ó. Lamentável, né? Lamentável, né? Vamos ver aqui a nossa graça, graça Biba. Vamos lá. Epa, estamos no mês de outubro. Estamos chegando no mês da criança, né não? Dia 12 de outubro, graça Biba. Coama, Rua Grande, Rua de Santana. Irmã Graça, um grande abraço, minha amiga e irmã Graça, fazendo tudo para a felicidade da família, né não? Ô, família linda. Oi, manda um alô para a cidade de Santa Helena. Sou Edinaldo, dono da Alta Elétrica Gênesis. Olha aí, Santa Helena, rapaz. Olha aí. Eita, difusora bonita. Olha, você sabe que nós estamos num feriadão legal. Eu acho que esse feriadão vai ser bom. Dia 12. Que é essa daí? Meu nome é Laila. De onde é Laila? Bonita Laila. Ei, Laila. Ei, Laila. Olha a galera da Laila aí. Olha, pousada Buriti. Ainda tem, ainda tem. Ainda tem vaga aí, meu amigo Carlos Buriti. Tem? Pousada Buriti. A primeira, primeiro hotel lindo e bonito de Barreirinha. Lindo demais. Veja aí. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Epa, o Arturo do João de Deus aí, né? Água mineral, quatro fontes maravilhosas, no Iguaíba, em Passo do Lumiar. Não tem dúvida, é a melhor água do Maranhão disparado. Onde você vai? Na Grande São Luís, no interior, você vê mar doce, né não? Aquela mar doce que eu te falei, aquela garrafinha linda, né? Que tá agora com o design maravilhoso. Olha a indústria linda aí, viu? Empregando mais de cem pessoas aí, né não, Osório? Fazendo tudo para que você fique aguçado pela vida, né não? Mar doce. Como é doce falar mar doce, né não? Então, eita, deixa eu ver, vamos lá. Deixa eu ver aqui, o Zé Cirilo, sou a Flaviane Almeida, de Perí de Cima, Bacabeira. Esse é meu sobrinho, Aquiles Juan, manda um abraço para a minha família. Boa e não, minha amiga. Tá mandado um abraço para você numa boa e numa ótima...